Tudo bem, Mário? Prazer estar aqui mais um ano com a Keone. Pra mim, a primeira vez, a única vez que eu estive, que foi o Master, o que eu passei com eles foi assim, eu saí com o resultado 100% do que eu queria, do que eu busquei, consegui sugar tudo o que a funcionária tinha pra me dar. Ela é incrível, o trabalho deles em relação pra te ensinar é bem bacana. Hoje, Keone tem um conselho, pra nós, profissionais e pros clientes que já conhecem, elas não trocam. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Keone por ter me acolhido, eu falo que a Keone é minha nova família, pra mim é muito importante, tá sendo muito importante essa nova fase minha profissional estar dentro da Keone, né? Então, eu só tenho a agradecer a eles e falar pra todo mundo que dê oportunidade, continue a conhecer mais a marca, que vocês vão ter um resultado bem bacana e vocês vão ver a diferença das outras.